Boa tarde meus amores, hoje ainda é dia 3, agora são 20 para 1 da tarde Larguei tudo da minha casa e vim resolver alguns probleminhas Estamos aqui agora na Alta Elétrica para ver o que aconteceu com o ar-condicionado Porque antes de viajar, o que aconteceu? Tivemos que fazer o motor do carro, enfim, não lembro se eu comentei com vocês E o ar tinha parado, aí viemos aqui nessa mesma Alta Elétrica, consertou o ar E para podemos ir para Ubatuba, que aconteceu nos primeiros quilômetros o ar parou Então sofremos muito na viagem, voltamos aqui para ver o que aconteceu Afinal que já pagamos, já foi consertado, entre aspas, porque parou com o mesmo defeito Depois vou tentar trocar a minha cabine, vamos ver se chegou E aí volto, limpo a casa, tentar fazer uma janta, porque ainda não almoçamos E daqui a passagem vai para o centro Eu vou tentar mostrar para vocês, acho que eu nunca gravei para vocês aqui no centro Porque aqui em Mogi é complicado, nenhum estabelecimento a gente pode gravar dentro, sabe? Por mais que você pede, eles não deixam Então por isso que eu nunca gravei nada para vocês aqui Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu consegui Aqui é a praça, não posso gravar do outro lado, que tem polícia ali Capaz que eles encrenquem, que tem polícia desse outro lado também, que estão olhando para a minha casa Mas aqui é a praça, aqui E eu vou seguir sentido reto nessa rua até lá ao final Sentido reto, viu gente? O Beto já está tirando a sala da minha casa Vamos reto aqui e o centro é um ovo Conforme o tamanho da cidade também é um ovo Mas aqui seria a região central mesmo, que é a praça E onde tem maior quantidade de lojas E vamos continuar descendo Porque a loja fica mais ali para baixo É uma loja Xing Ling Aqui tem bastante loja Xing Ling Essa daqui é uma Suzy Biju, é uma das que eu compro Tem uma outra, aquela vermelha aqui Onde eu estou bem apontando aqui para vocês É uma outra loja Xing Ling E tem mais duas ali para baixo Que é onde eu costumo entrar e comprar Mas aqui o centro é desse jeito, gente É sempre morto desse jeito Não tem muito movimento Ainda mais hoje que está um dia chuvoso Olha, o céu está bem fechado E tomara que chegou essa cabine Para mim poder trocar e conseguir fazer a tal da minha unha Que está difícil Essa daqui que é a outra que eu falei para vocês Essa vermelha que está aparecendo Ela é bem grandinha E a outra fica aqui no meio desse quarteirão Tem que ir nesse lado aqui E a outra fica ali na esquina Que é aquele todo vermelho ali da esquina Deixa eu ver onde que eu estou Mostrando para vocês aqui Ali na esquina Esse prédio aqui é a outra que fica a Xing Ling E a que eu vou é aquela ali Que está com todo vermelho E o Gilbertinho manda bem Nas estacionadas dele, gente Qualquer dia eu vou colocar essa câmera para rodar E eu estacionando para vocês Se vocês quiserem ter uma aula de como não estacionar Me acompanhe Vou mostrar para vocês até eu entrando Porque lá dentro eu sei que não vai poder gravar Porque nunca pode E aqui não tem muito o que fazer não, gente É essa cidadezinha a ovo aqui sim mesmo É uma em seguidinha da outra Tem essa e eu vou entrar nessa daqui Bem, resumindo, não resolvemos nada O Xing Ling lá falou assim que segunda-feira Ele vai trocar para mim Que ele vai lá em Sumalé Pegar a outra, né amor? Aonde que ele vai, amor? Não entendi nada Sumalé Que seria Sumaré para trocar Acho que ele vai pegar junto um pastel de flango Para comer para ele ir para lá Sumalé E ele está me enrolando Porque toda segunda-feira ele está indo Segunda-feira eu apelo com ele Porque eu sou de boa até a próxima vírgula Não tenho muito paciência para enrolação não E agora o Gilbertinho quer fazer o que, coitadinho? O que você quer fazer, bem? O Palma é Mitexo Que você não quer fazer comida Ai gente, coitadinho, tá magrinho Ele precisa comer Porque a boca foi feita para comer, né Gilbertinho? Agora são 10 para 1 da tarde E ele já está trincando de fome Ele e o Guilherme só pensam em comer E eu ainda tenho Terminar de lavar todas as roupas Colocar para secar Recolher Limpar a casa Depois Tem que ir no mercado ainda Porque eu estou quase sem nada Como fui viajar Não abasteci geladeira Não fiz nada Então eu tenho que comprar mais sabão em pó Para terminar de lavar roupa E o Beto pensando no almoço Por que não vai para o fogão, bem? Hã? Você não ensinou eu a fazer? Ah, eu não ensino ele a fazer, gente Ele é de uma hipocrisia tamanha Vai comprar um negócio de veneno agora? Não E ele quer parar aqui para comprar o treco Para matar veneno? Para matar veneno? É Para matar veneno? Vai matar mato E eu não quero parar não Quero ir embora para casa mesmo Que agora já são uma hora Pelo jeito eu vou parar hoje lá Para umas 8h30, 9h da noite Já editei o vídeo Desses últimos dias que eu passei na praia Espero soltar para vocês em breve Que eu não sei quando E vamos, né? Trabalhar porque Sendo na serralheria ou em casa Eu sou obrigada a trabalhar, né? Não tem quem faça para mim E vamos que vamos Vai fazer o que? Pegar marmitex a língua? Pegar marmitex a língua Aposto que você vai querer dar grana Que você come mais que nós Olha lá, eu como mais que eles Aham Então tá, né? Então vamos Paramos para pegar o marmitex E a figura está fazendo eu descer junto com ele Porque ele desce até no xinguilinho comigo Eu tenho que descer para pegar a marmitex É uma língua de tamanho bem grande ainda Bom dia, lindonas Hoje, sexta-feira, dia 5 Ontem, dia 4, eu não gravei nada para vocês Porque foi um dia bem complicadinho Tive que resolver uns probleminhas pessoais Que tirou a minha paz A paz do Beto A paz do Guilherme que vem dentro de casa E realmente não estava com cabeça para gravar Mas, hoje, vida que segue Graças a Deus tudo se resolveu Assim como tudo sempre se resolve, né? E vou começar o almoço Já é meio tardinho Acordei 9 horas da manhã Porque eu fui dormir às 4 da manhã E vou fazer almoço Depois vou para o centro Comprar algumas coisinhas Uns aviamentos E algumas coisas Para eu gravar vídeo para vocês E vamos que vamos Vou levar vocês para o centro junto comigo Estou indo agora aqui Na Maria Gasol Nessa lojinha Acho que essa moça acabou de sair Para eu comprar aviamentos Para terminar a bolsa Que eu estou fazendo no vídeo E vamos ver se consigo achar Voltei Voltei Lá comprei a alça Para terminar a bolsa Comprei umas pérolas também Meia pérolas Mais chatom Comprei a pegamil Que tinha acabado a minha E também uma cola pano Passei no mercado também Comprei algumas coisinhas Que estavam faltando Basicão em casa Como detergente Essas coisas assim Foi no mercado Aqui nesse centro Na minha casa Tem um mercado É pequenininho Mas supri todas as minhas necessidades E bora gravar vídeo agora Cansada Então quem vai fazer o trabalho hoje É o James Chega de lavar a louça De trabalhar por hoje Bom dia Hoje é domingo Que dia que é hoje? Sete Acredito eu Ontem eu não gravei nada para vocês Porque na verdade Fiquei fazendo o vídeo o dia todo E hoje é o último dia de férias Fazer o que? Chuva escando bastante Estamos fazendo o que, Gilberto? Biscando coca Mentira Estamos indo no mercado Para comprar coisas Para o café da manhã Porque o bonito está com o que? Muita fome Só isso que ele pensa, gente Comer Comer, comer Comer e comer Então vamos buscar as coisas Para fazer café Vou virar a câmera para vocês Verem que o mercado É bem aqui na esquina da minha casa A rua da minha casa Eu moro bem no meio do quarteirão E o supermercado fica bem aqui Então Haja perna para vir Em cada cinco minutos No mercado Porque se o homem inventa De comer alguma coisa Tem que vir no mercado E tem que vir no mercado E tem que vir no mercado E para ajudar ainda Esse mercado fica aberto Até as nove da manhã Até as nove da noite Então tem chão para mim Vim nesse mercado Não é fácil não, gente Não é um supermercado muito grande Um supermercado relativamente pequeno Mas sufre todas as necessidades Minha não precisa ir Num lugar mais longe Que seja muito cheio de gente Então para mim compensa vir aqui Sabe o que é isso, gente? Pleno domingo Dá uma olhadinha Pessoa, você vai limpar, pessoa? Não, estou instalando o negócio Eu não pedi para instalar não O coisinha Eu já tinha câmera aqui Eu não precisava de mais nada E você vai limpar aqui Tudo isso que você fez Que você aprontou Tem coisa de jogar até ali no corredor Olha aqui Olha para cá com o óculos Vou contar para vocês Aonde que ele comprou esse óculos Estávamos no centro E ele encanou Que ele precisava de um óculos Aí Qual o oculista que você foi, Fih? Lá no Xing Ling Ele foi no Xing Ling Tinha uma estante lá Cheia de óculos E ele simplesmente colocou na cara Começou a pegar coisa para ler Aquele que ele conseguiu ler Ele comprou Né, Gilberto? Agora ele está bom E hoje, como eu falei para vocês Domingo, último dia das minhas férias Vou parar de gravar agora Para me conseguir editar E ainda jogar para vocês Hoje mesmo aí no YouTube Beijo, lindonas Fiquem com Deus